Prepara-te para sentir-me as nuvens Com os novos episódios de Alice & Lewis Hoje às 5h20 da tarde No Oh, 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 cartunito Bad Wheels Oh, oh, cartunito Agora, o Gris e os Lemmings chegam a correr No cartunito Missão especial Bad Wheels Pronto para conhecer melhor esta equipa sobre rodas E a sua luta contra os vilões de Gotham Ah, é para já Junte-te a eles na missão especial Bad Wheels Brevemente No cartunito Fique atento aos super-heróis mais espetaculares Do Cartun Network Vamos recomeçar Este é o Mike O rapaz normal com um livro de banda desenhada Mágico de super-heróis Luta contra outros leitores Invocando os heróis para o mundo real Heróis com poderes como dançar Chorar E valentia Descobre o teu super-herói interior Com os novos episódios de Hero Inside De segunda a quinta azar No Cartun Network O Gris e os Lemmings Enfrentam-se de novo No Cartunito Oh, 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 Cartunito Agora, Mr. Bean e as suas invenções caseiras No Cartunito O último a chegada à casa da diversão é um ovo podre Apresentamos-te o Mush Mush e os Mashimelos Para estes fungos diminutos A natureza é um grande parque de diversões E juntos vivem aventuras incríveis Neste mundo único Onde a diversão está em todo o lado Novos episódios de Mush Mush e os Mashimelos Hoje, às cinco da tarde No Oh, 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 Cartunito São esperados fenómenos maravilhosos No País das Maravilhas Vai ocorrer um enorme tornado de aventuras E vai ter lugar uma incrível chuva de estrelas mágicas É tão bonito Vão cair focos de fantasia E no céu irá brilhar um enorme sol de diversão Prepara-te para te sentires nas nuvens Com os novos episódios de Alice & Louis Hoje, às cinco e vinte da tarde No Oh, 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 Cartunito O Mr. Bean faz a geneira novamente Vais perdê-lo Num Cartunito Juntos